Fala tio Chico, bom dia, tudo bem? Primeiramente é um prazer fazer o contato contigo, viu? Obrigado. Vou dizer mais uma vez que eu sou muito fã do seu canal, compro os seus conteúdos e sempre compartilho. Queria uma sugestão sua. Sempre estou interagindo ali no YouTube, né? Eu vendi há algum tempo a minha Fazer 250, investindo na minha empresa e tudo mais, e estava sendo o meu veículo, né? Então, preciso comprar uma moto para fazer o translado. Pelo fato de ter empresa, eu tenho que sair repentinamente muitas vezes, não dá bastante aí. Estava pensando entre a DK 160, que você comenta sempre, né? E a Bajaj. Eu acho que eu não tenho nenhuma comparação sua entre esses dois modelos, né? Pensei também na Factor 150 ou na própria Fazer. Queria uma sugestão sua. Sou de Carapicuíba, São Paulo, né? Tenho 1,66m, onde eu moro é periferia, então é muito morro. A onda de assalto também é muito grande, né? Se você puder me dar uma sugestão, eu serei grato. Tá bom? Desculpa pelo áudio extenso aí. Um ótimo dia, um abraço. Tem mais aí. Ah, Chico, quanto à questão de recurso, para mim é tranquilo, tá? Então, não tenho muito problema com isso aí, não. Mas, pensando que eu já tinha uma 250, claro, por mim eu pegaria uma moto maior, mas como você sempre fala, né? A questão das propostas, por mim eu pegaria a Speed 400, que é meu sonho hoje, mas a minha realidade é cuidar da minha empresa, né? Então, eu preciso cuidar da galinha, dos ovos de ouro. Então, não tenho tanto problema. Por isso que eu penso em ficar na 150, 160, não dar scooter para mim, porque eu tenho problema na lombar, né? Então, a questão de suspensão me atrapalha um pouco. Aí, na categoria dessas 150, 160, eu queria a sua sugestão mesmo, de coração. Pensei na bajagem pela questão de segurança, né? A 160 na bajagem, ou até mesmo a 200, ela tem ABS no canal da frente e já disco hidráulico no traseiro, coisa que a DK não tem, né? Piorou? Quissá as demais aí. Rafael, um beijo para você. Ó, eu vou te indicar uma moto que você vai, pelo menos, se safar, tá? Eu vou tentar te indicar três motos, tá? Para você, pelo menos, aí ter algumas opções. Mas está muito difícil aí para a região metropolitana de São Paulo. Hoje, eu recebi uma mensagem do Rick. Ele foi numa concessionária, ele pegou o depoimento de uma pessoa. E essa pessoa, ela teve duas dominar 160 roubadas. Ele teve uma dominar 160 roubada. Aí, ele recebeu o valor do seguro, comprou outra dominar 160 e foi roubado. No mesmo ano de 2023. E o Rick me mandou um áudio. Eu não posso colocar aqui porque o Rick não me autorizou, né? Ele me mandou um áudio hoje sobre isso. Então, assim, a moto é excelente. Poxa, eu queria muito te recomendar a Dominar 160 ou até mesmo a Dominar 200. Porque, com certeza, eu concordo. Ia te atender no quesito segurança, pelo fato de ter ABS. Potência, tem 17 cavalos. A Dominar 200 tem 24. O preço de aquisição é baixo. E é compatível aí com motos de 15 cavalos e sem ABS. E a questão do custo de manutenção que também está abaixo das outras. Então, você vê, velho, como é injusto. Como é injusta essa situação aí na região metropolitana de São Paulo. Porque as pessoas acabam não podendo ter motos boas, com custo-benefício bom. Que, no caso, são as duas da Bajad. Porque a segurança não permite. Ou seja, a insegurança não permite. Então, Rafael, eu não vou lhe indicar a Dominar. Não por não gostar da moto. Muito pelo contrário. Eu não vou lhe indicar pela insegurança. O Rick me mandou esse áudio hoje. E eu fiquei... Eu e Marcão ouvimos. A gente ficou assim, velho. Caramba. Que loucura, velho. Que loucura. As pessoas não estão conseguindo acessar motos incríveis em São Paulo. Que é as duas Dominar. Com preço, um custo-benefício excelente. Porque vão ser roubadas. Então, Rafael. Eu vou lhe indicar a DK 160. É uma moto que não é tão visada. Ela tem um valor aí. Eu acho que em São Paulo ela está na faixa de R$16.000 a R$17.000. Ela não tem ABS, infelizmente. Mas ela não é visada. E ela tem uma potência aí melhor do que uma CG, por exemplo. Então, ela tem 15 cavalos. É uma moto completinha. Não tem ABS, infelizmente. Mas você vai ficar low profile. Você não vai chamar atenção. E você vai ter uma potência adequada aí para o que você precisa. Então, a primeira moto que eu vou lhe indicar é a DK... Não é DR 160 não, tá? A DR 160 você já vai chamar um pouco mais de atenção. É a mesma motorização. Mas o visual da moto chama muita atenção. E a outra moto que eu vou lhe indicar. As outras duas. A NH 190 e a NH 300. A NH 190 é uma boa opção. Não é para trabalhar no APP. É para você se deslocar, tá? E a DK 160 dá para trabalhar no APP. Com aplicativo. Se você precisar trabalhar, não sei. Mas para deslocamento, a NH 190 resolve. E a NH 300 melhor ainda. Porque você ainda pega a rodovia. Porque tem 25 cavalos. Então, eu vou te indicar essas três motos. Entre em contato com o Renan da BNP. Você vai ter desconto no seguro. E até bate um papo com o Renan. Essas três motos, você vai ter aí... Você vai minimizar o risco. Porque em São Paulo, qualquer moto, você já está arriscado a perder. Com um assalto. Ou furto. O que é que seja. Roubo, furto, assalto. Enfim. Isso é uma lástima. Tá bom? Eu... E por coincidência, hoje, no dia 20 de dezembro de 2023, o Rick me mandou o relato. Ele estava numa concessionária da Abadiad. E ele pegou o relato de um proprietário. Ele mandou pra gente, assim, despretensiosamente, pro grupo da gente, né? Ele e o Marcão. E, cara, eu vi isso aí. O próprio... A vítima, né? A pessoa relatando isso. Teve duas Dominá 160 roubadas em menos de um ano. Aí o cara desistiu. Simplesmente desistiu. Porque não dá. Fica impossível ter uma moto dessa. O que é uma pena, tá? Então, eu vou te indicar a DK 160. Da Haudiu. E a NH 190 ou a NH 300. Tá bom? Um beijo, Rafael. É uma pena isso que está acontecendo. E o Renan, ele diz aqui, ó. No chat. Tô com um cliente que teve duas Dominá 400 furtadas pela... E ele tem seguro pela Suhai. A Suhai, inclusive, está com equipes de resgate de motos em São Paulo. Você vê. A Suhai, pra minimizar essa situação, tá com a equipe já... E é engraçado que tem criador de conteúdo falando que isso é jogada das seguradoras, né? Você vê a loucura de alguns influenciadores querendo passar uma desinformação. Dizendo que é do interesse das seguradoras que aumente a quantidade de roubo. Não é. Não é tão... Pra seguradora é interessante um equilíbrio. Que as pessoas façam. Mas que não haja tanto roubo assim. Porque a seguradora, ela não lucra tanto assim. Qual é o cenário ideal pra uma seguradora? Eu não estou falando das corretoras, tá, gente? Estou falando da seguradora mesmo. Qual é o cenário ideal de uma seguradora? É o equilíbrio. Uma quantidade de furto, roubo, quer que seja equilibrada com a... Que não tenha uma quantidade de roubo tão grande assim. Porque aí realmente é o que a Suhai tá fazendo. Ela tá com a equipe de resgate das motocicletas. Quem é... Quem tem seguro lá em São Paulo sabe o que tá acontecendo. Quem tem seguro da Suhai, por exemplo, sabe que a Suhai realmente tem um time. Tem uma equipe que vai lá e faz o resgate da moto. Então pra Suhai, pra maioria das seguradoras, não é interessante ter uma quantidade de roubos estourada, né? Um absurdo do jeito que tá em São Paulo. Então não caiam na conversa dessas pessoas que desenformam, que ficam criando teorias da conspiração, achando que... Ah, é ótimo. As seguradoras acham ótimo isso aí. Pra elas, quanto mais roubo, melhor. Não é, gente. Não é, tá? É ruim pra todo mundo. É ruim pra segurança pública, pras pessoas, pra seguradora, pra corretora. É péssimo, tá? O ideal é o equilíbrio. Porque qual é o efeito colateral disso tudo? Presta atenção pra vocês entenderem que não é um papo de inocente, tá? Isso que eu tô falando. Existe efeito colateral. A partir do momento que... Pra quem acha que isso é ótimo pras seguradoras... Tem muita gente que cai nessa conversa fácil, né? Ah, isso é ótimo, o segurador adora. A partir do momento que tem muito roubo, o cara simplesmente não compra mais moto. Ele não compra mais moto. Ele deixa. Ele abre mão da moto. Então ele não vai ter mais o seguro. A seguradora deixa de ter aquele seguro. E a seguradora não quer isso. Ela quer que o cara tenha o seguro e pague o seguro. E pague todos os penduricalhos que vêm no seguro. Guincho, que talvez ele nem use. Ou ele pague o seguro durante o ano inteiro, que ele não use. Aí ela tá lucrando. Show de bola. Mas a partir do momento que o cara é roubado e tem uma onda de roubo muito grande, muitas pessoas sendo roubadas, vai ter gente que não vai comprar moto, não vai ativar seguro. Ou vai simplesmente ter a moto roubada uma vez e não volta a comprar moto, simplesmente desiste. Aí a seguradora perde. Então isso não é lucrativo. Isso não é interessante pra seguradora. A seguradora quer que gire. Ela quer que tenham motos girando no mercado. Tenham motos sendo vendidas no mercado. Pra exatamente eles poderem vender o seguro e os penduricalhos que vêm no seguro. Seguro pra terceiro. Guincho ilimitado e tudo mais. Elas querem que as pessoas utilizem as motocicletas. Então não caiam nessa conversa de que a seguradora adora esse momento de alto índice de roubo de motocicletas. Não. A seguradora não gosta disso. A seguradora quer que as pessoas tenham o receio de que os veículos sejam roubados, mas não de fato isso aconteça. Porque aí ela começa a ter prejuízo. Tá bom? E hoje o que tá acontecendo no estado de São Paulo, principalmente na região metropolitana de São Paulo, tá fora da curva. E aí, outro detalhe, quem perde também somos nós. Porque o valor do seguro estoura. Aí a seguradora também deixa de fazer um bom seguro, uma boa pólice. Por quê? Porque o cara, ao invés dele comprar uma moto de alto valor agregado, que vai render um belo seguro pra aquela seguradora, um valor de apólice alto, ele não compra mais. Então ao invés da seguradora lucrar também com o ticket médio da pólice pra motos de alto valor agregado, ela já não vai ter mais. Porque em São Paulo ninguém vai comprar mais moto de alto valor agregado. Então o ticket médio cai. Eu tô falando tudo o que acontece por trás e o efeito colateral de uma situação fora da curva que tá acontecendo agora em São Paulo. Então não caio nessa conversa de alguns criadores de conteúdo que ficam inventando, tirando do fufu, essas ideias de que há uma... Criando teoria da conspiração que pra seguradora é ótimo. Não é. Não é. O ideal é um equilíbrio. O ideal é esse. Até porque se não tiver índice de furto ou roubo, aí realmente a seguradora não lucra. Mas ela quer um equilíbrio dentro da margem histórica de furto, de roubo, de sinistros. E eu tô sendo muito claro com vocês. Eu não tô sendo cinderelo pra dizer pra vocês, não, a seguradora não quer que role roubo, furto. Isso é coisa de cinderelo, coisa de trouxa. As seguradoras, elas querem uma quantidade que siga o histórico, uma média histórica. Aí eles entendem, ó, tá legal. Beleza, a gente vai tá lucrando, vão manter o ticket médio. As pessoas consomem moto de alto valor agregado, porque aí aumenta o valor da pólice, o ticket médio sobe. Mas a partir do momento que não vende moto, as pessoas deixam de usar moto, não fazem seguro. Tem gente que simplesmente não faz o seguro. E aí vai pra um carro velho e aí não bota seguro. É isso, galera. Esse é o ponto. Ou vai pra uma moto muito velha que nem pega seguro. Então a seguradora não lucra com isso, tá? Pensem, eu tô falando de uma forma muito racional. Pensem nisso, não caiam na conversa de gente que tira isso do fufu. Esses conceitos, teorias da conspiração tiram do fufu. Música 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 Legenda Adriana Zanotto